Na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Gaspar apresentou as principais ações realizadas nos três primeiros meses de governo. O evento aconteceu no auditório da prefeitura e reuniu secretários, vereadores, servidores municipais e representantes de entidades. Durante o encontro, Kleber Vandal resumiu que foi feito em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura. Entre as realizações, o prefeito destaca uma conquista para o hospital e a desburocratização de alguns atendimentos da prefeitura. Três meses ainda é pouco tempo, são quatro anos de mandato, mas diria para você, a gente tem se empenhado, tem trabalhado muito. Desde o dia 2 de janeiro, quando a gente assumiu o governo, a prefeitura, no sentido de otimizar recursos, de economizar, de segurar, de gestionar o dia a dia da prefeitura. Para que a gente possa fazer um caixa, economizar no burocrático, economizar no administrativo, para que a gente possa investir esse dinheiro em obras e ações e serviços para a nossa comunidade. Mas colocaria como um dos pontos positivos até agora o alvará sanitário do Hospital de Gaspar, um documento importante. Assim como o CPF é importante para cada um de nós, o alvará sanitário é para o hospital. Qualquer encaminhamento de recurso, de verba para o hospital precisa ser do alvará sanitário. Além disso, a gente tem diminuído o tempo para a abertura de novas empresas aqui na nossa cidade. Um trabalho feito em parceria junto com os contadores, o Sindicom, o CDL, o Sindiclojas e toda a comunidade para diminuir a burocratização e agilizar todo esse procedimento. Agilizamos a aprovação de loteamentos, de licenças ambientais, enfim, daquilo que o empreendedor, o empresário precisa do município para que ele possa ter condição e possibilidade de avançar nos seus investimentos aqui na cidade. Para economizarmos gastos da prefeitura, no início do ano foi criado um grupo gestor que controla e aprova a utilização dos recursos. Segundo os dados passados, até o momento foram reduzidos R$ 134 mil com gastos em folha de pagamento, principalmente com uma ação judicial que provocou a diminuição do pagamento de contribuições previdenciárias. A gente procurou nesses 100 dias de governo fazer uma verificação em todo o trabalho da prefeitura para que a gente pudesse cortar a despesa. Então a gente fez uma redução no pagamento de cargos comissionados, a gente conseguiu reduzir esse 25%. Fizemos uma verificação em horas extras, pagamento de adicional noturno, mudamos algumas escalas de trabalho para buscar a redução e também algumas ações do governo que a gente procurou segurar. Então hoje a gente conseguiu uma economia com isso de aproximadamente R$ 16 milhões até esse momento e quando a gente assumiu a gente tinha em caixa em torno de R$ 3,6 milhões de recursos próprios. Isso demonstra que nós temos feito nosso dever de casa e ele é necessário porque agora no meio do ano a gente tem um pagamento expressivo para fazer que é a metade do 13º dos funcionários da prefeitura. Os funcionários aqui todos, é uma tradição do município fazer esse pagamento, então o município é necessário fazer esse caixa para que tenha esse recurso agora no meio do ano. Em infraestrutura, durante os 100 primeiros dias de governo, o foco foi dar continuidade a obras e projetos que já estavam em andamento. Estamos trabalhando na reprogramação de projetos de pavimentação de ruas do financiamento da Caixa Econômica Federal, isso dá um serviço muito grande, são projetos que tem prazos para se cumprir com a Caixa Econômica Federal e precisa de um trabalho muito grande dos engenheiros e dos nossos técnicos da Secretaria de Planejamento. A rua Arthur Pofa, a rua Pedro Schmidt Júnior, a Amada e Paulina, a rua Itajaí, a Bonifácio Hentzi, a rua Carlos Alberto Tiram, bem como o esgotamento sanitário do loteamento da Bung ali às margens da BR-470. Uma das novidades anunciadas e que já era esperada há algum tempo pela comunidade foi sobre a coleta do lixo orgânico, que estava acontecendo por meio de um processo emergencial, e do lixo reciclável, que não estava sendo recolhido. A questão do lixo orgânico, nós firmamos um contrato semana passada com uma empresa ganhadora do Certame, e quanto ao lixo reciclável, hoje nós temos uma boa notícia, hoje à tarde nós vamos iniciar a coleta do lixo reciclável, tem uma programação que já foi feita pela nossa equipe técnica interna, então hoje é o dia que nós iniciaremos esse trabalho da coleta do lixo reciclável. Então toda a comunidade vai receber uma tabela onde os caminhões vão passar para fazer a coleta.